E aqui, basicamente, rapaziada, é a parada que eu dou do clap, né? Qual é a onda do clap? Você vai pegar ele aqui, ó, você vai clicar com o botão direito, vai pro piano roll, aperta em piano roll. E aqui, velho, você vai regular o magnetismo, deixa em beat, beleza? Tem bar, tem beat, tem 1 barra, 2 beats, vocês vão ver aí se vocês clicarem no imãzinho aqui, ó. Vocês vão ver. Isso é pra grudar exatamente no lugar onde você quer, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Nessa linha do meio, eu vou colocar o meu clap. Cliquei, ele tá aqui. Pra gente, o clap, ele tá sempre no mesmo lugar, tá ligado, rapaziada? Se vocês vão ver, ele sempre se repete no mesmo lugar. A exceção, na real, é o drill, né? O drill, ele tem uma variação diferente. Mas, o trap em geral, e o kdrill, beleza? Mas no trap em geral, não é bem assim, tá ligado? No trap em geral, geralmente, se repete no mesmo lugar, beleza? Então, vamos dar play aqui, ó. Como é que faz pra você ativar o que eu acabei de ativar aqui, né? Eu apenas loopei somente o clap. Como é que eu faço aqui? Você vai clicar, se você tiver com o FL20, você vai clicar aqui, ó, nessa setinha. E você vai clicar em Advanced Loop. Esse Advanced Loop vai aparecer isso aqui do lado. Aí você clica com o botão direito e seleciona Bar. Ele vai duplicar por compasso, né? Vai multiplicar por compasso. Então, todo compasso vai ter no mesmo lugar isso aqui, ó. E aí 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 Obrigado.